Quer dizer que ele siga a carreira dele e que Deus abençoa e que a vó ama ele, e mais. Diretamente é, restante love fuck, love fuck, e na crescita menor, todo seu sonho é possível. Mais um dia que se inicia, mais uma nova oportunidade, de trazer a melhora pra família, ser exemplo pra comunidade. Que é seis horas da manhã, eu já tô de pé, vou pagar minha ducha e tomar o meu café. A vida é difícil assim que é, infelizmente já caí, mas tive foco, persistência e muita fé. É que o sol brilha pra todos, e Deus aponta a estrela que vai brilhar. Eu já passei muito sufoco, mas tive fé que minha hora ia chegar. Quantos não tomei, quantos me negaram atenção, quando eu queria mostrar meu dom. Posso até contar, não sei, Deus sei quem foi, os verdadeiros que abraçou o meu talento e fechou de coração. Então acredita menor, que todo seu sonho é possível. Quem diria o brei do ladimé, que o neguinho no toque daquele evoke conversível. Então acredita menor, que todo seu sonho é possível. Quem diria o brei do ladimé, que o neguinho no toque daquele evoke conversível. Então acredita menor, que todo seu sonho é possível. Quem diria o brei do ladimé, que o neguinho no toque daquele evoke conversível. Então acredita menor, que todo seu sonho é possível. Quem diria o brei do ladimé, que o neguinho no toque daquele evoke conversível. Diretamente é daquele evoke conversível. Dançores do beat, só existe um. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não acredita menor, que todo seu sonho é possível. Quem diria o brei do ladimé, que o neguinho no toque daquele evoke conversível.